Magalhães Rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de Goiô É curtir o verão Vem, magalhães Rojão Traz a senha pro fogão DT, decoração Hoje é um dia de sol Alegria de Goiô É curtir o verão Vem, magalhães Rojão Traz a senha pro fogão DT, decoração Hoje é um dia de sol Alegria de Goiô Meu dever de verão Calangulando no calango da pretinha Tô cantando essa mudinha Pra senhora se lembrar Aquele tempo que vivia lá na roça Tinha uma filha na barriga Tinha uma filha pra criar Calangulando no calango da pretinha Tô cantando essa mudinha Pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Tinha uma filha na barriga E outra filha pra criar Calangulando no calango da pretinha Tô cantando essa mudinha Pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Tinha uma filha na barriga E outra filha pra criar Vem, magalenha rojão Traz a senha pro fogão DT, decoração Hoje é um dia de sol Alegria de chocó Meu dever de verão Vem, magalenha rojão Traz a senha pro fogão DT, decoração Hoje é um dia de sol Alegria de chocó Meu dever de verão Jê, 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 jê 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 Jê, 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 jê Jê, 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 jê Tchau, tchau, tchau